E aí galera, beleza? Galera Backstage, eu de volta no Backstage então né, eu dou fazer uns Backstages e agora eu voltei, olha lá o Aldeira aqui, estou na Audi, o S3 ali, galera olha só, aqui eles tem um A3 Nacional já, mesma cor que o meu carro, sedã, flex, agora olha só o que eu reparei, ah, nacionalização né? Então, brincadeira né, os caras tiveram que mexer na suspensão aí pra, né, nosso solo lixo, então já começou mais alto. Esse aqui é o 1.4? 350 cavalos? É. Legal. Freque, coloca lá. Olha galera, meu carro tá vendo hein, se alguém quiser comprar. Aham. A no jeito, 35 mil. A3 e S3, olha. Ah, vamos ver o, vamos ver o S3. 2.0, o cara tá me lembrando ali que eu vou dar um rolê, vai ter rolê no A3 1.4. Nacional. Netman. 2.0, 286 cv. Eu achei engraçado que tem lugar que fala que é 280 e você vai no site da Audi e fala que é 286, eu não entendo mano, sinceramente. Se tá vendido, eu também vou entrar, ó. Olha lá, a 3 de Nacional aí. Cara, ficou muito alto velho, já não vi, já não gostei disso. Vem pelo menos agora a roda 17, né, que legal. Por dentro. E aí, vamos lá, volta? A chave tá aí? Tá. Calma aí, vai. Vai tirar dele aí que eu vou ficar. Ah, tá. Nossa, posição alta mano, o que que é isso? Ajeitar o banco, né? Tomei ajeitão aqui enquanto isso. Aham. Segurei aí, vamos fazer um backstage aqui. Vai filmar no, você pode filmar aqui nessa parte da casa. Ah, parece que o pessoal vai estar na sala do banco, tem um A3 por aqui. Ah, esse aqui, você diz? Ué, não tem mais assim, ah é, ele é automático agora. É. Nossa, ela acredita nisso. Que boidão, né? Ela não tá tudo seca aqui. É, ó. Só que não faz mais aquele barulho agora. Ah é, não faz barulho agora. Como assim, eu prefiro o barulho e o câmbio junto a embreagem. Vamos sair aqui da Audi. Sabia que tem uma versão que é sem chave agora. Agora? Aham. Agora os caras estão tentando fazer de tudo, né, cara? É. Vamos ver qual é esse. Cara, parece que ele tem mais saída que o outro. É. A puxada é mais... É. Filma mais o... A pista planinha. Ah. Entendi. Muito legal. Vou passar em cima desses negócinhos só que eu não sinto nada. Está bem mais macio, né? Parece que... Ele está mais altinho, então... Aham. Na BR... Esse é só o banco. É que esse aqui veio para... Ainda ele não está à venda, né? Ele veio com... Com alguns... Assim, a gente acha que ainda não pegou nenhum defeito nele. Só que a gente corta a pau aqui nele, ó. É, já... Vem aqui. É. É. As puxas são mais... Não estão mais... É. Eu vou mostrar na polícia que se você... Forne um posto para abastecer isso aqui... Os caras vão te matar de louco. Sim. Coloca o etanol aí pra gente. Pô, vem uma Q3 é diesel aí. Sábado. Sério? Você acredita, cara? Eu, como assim, o Q3 é importante? No Paraguai. Aham. O cara veio... Veio trocar freio aqui, cara. O cara era do Paraguai ou era do Ponta Porã? Era do Ponta Porã. Daí ele falou que para ir em... Não, ele tem que ir com o Sornardau. A gente tem que viajar três dias. Aqui não. Aqui ele um dia para aqui. Ah. Ele falou quanto que ele pagou lá em Q3? Cara, ele falou quarenta mil dólares. Aí, mas era... Completa a linha? Não, a dele... Essa é normal. A simples, né? Sei isso. A de cento e... Potenta cavalos na época, né? Ah, não. Se bem que a diesel é o outro motor. É. A de diesel. Eu não lembro o meu potência. A diesel também. A gente não sabe porque a gente não... Mas é o quê? 2.0, será? Eu acho que é 2.0. E daí, né? É. Quantos que o seu A3 faz na estrada? É. Eu sou, mas faz com muita coisa. Esse aqui... Você que fez dezesseis, cara. Tinha que fazer melhor, hein? É. Depende do pé também, né? É. É. Mas foi o que foi na gasolina ou não? Gasolina. É. É. Não, é que foi pisou também, né? Isso foi metal, né? Assim, o câmbio não achou nada muito... Esperava, né? Esperava mais. Esperava menos. Achava que ia ser pior, então... Não, a única coisa que ficou grata foi a alavanca, não foi? É. É estranho. Mas o câmbio ficou ruim, né? Agora que barulho não tem mais. Não, 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 não. Tá puxando massa. Tá. Só que ele de 122 já puxava bem, né? Aham. Só deu um upgrade. Que engraçado ficou. Ó o pará. Ó o volante. Pode ficar mexendo aí. Beleza. A3 Nacional, galera. É isso aí, ó. Ó o volante agora em couro, pá. Já não tem mais emblema assintronic, né? Já que agora ele é Tiptronic. Não é mais campo de dupla embreagem. Que beleza, viu? Que beleza. Fico de cara com esses negócios. Esses cortes de custo aí. Ah, por causa do barulho. Ah, mesmo assim, mano. O barulho era só um negocinho besta. De fresco que reclamava, tá ligado? Frescuragem, né? Bem que eu acho que eles trocavam, na verdade, por conta do... Que quebrava muito, né? Então... Pelo menos isso, né? Alguma coisa. Aqui é 3, 4. Não veio o motor lá, né? Olha aqui o motor lá... Faz com a mão ali, se derrete a mão. Idar-se tudo bem? Olha lá que legal, mostra lá que não fechei direito, por favor. Ah, mas não achei legal essa roda, só não gostei dessa suspensão mais alta. Faz um negócio legal, olha só. Desligar ele, vai. Um negócio interessante, velho. Está bem mais suave. Vamos usar a cera do seguinte. Vou alinhar ele ali do ladinho e vamos ver a diferença de altura. Os dois rodaram 17. Olha só. Tô achando meu carro rebaixado, mano. Que isso. Olha só, mano. Tem cuidado aqui para não encostar ali, né? Tem cuidado aqui. Tem cuidado aqui. Tem cuidado. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.